Fala galera do Furo Nerd, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez é furão de notícias E nesse furão de notícias você vai saber quais são os lançamentos dos games pra maio desse ano Então, roda a vinheta! Então vamos começar aqui o nosso vídeo Então se você aí que tá esperando os jogos bons Prepare sua carteira, prepare seu dinheiro Pois hoje você vai saber o que vai ser lançado, hein? 5 de maio vai ser lançado Shin Megami Tensei Devil's Survival 2 Record Breaker Nome longo, hein? Pra dar pro jogo E feito pela Atos e se trata de um exclusivo de 3DS Então, próximo! Dia 5 de maio também vai ser lançado Wolfenstein All Blood Esse jogo, não me parece uma curiosidade pra vocês Não é uma DLC Não é um jogo que tá se relatando junto com Wolfenstein New Order Ele é completamente diferente E trata de uma história nova, hein? O jogo vai ser feito pela Machine Games Distribuído pela ID Software Vai ser lançado dia 5 para Xbox One Playstation 4 e PC Também dia 5 de maio foi lançado Terra-média Sombras de Modern Game of the Year Edition Para aqueles que não sabem desse lance aí De você comprar um jogo Sai um monte de DLC Aí depois no final lança o jogo com todas as DLC Quem ainda não comprou o Sombras de Moda Compra logo já incluído tudo O que nele vai compensar todos os pacotes Inclusive o último que saiu Esse jogo foi feito pela Moonlight Distribuído pela Warner Games E vai ser lançado para Xbox One Playstation 4 e PC Para os amantes de carros Dia 7 de maio vai ser lançado Ou na verdade já lançou, né? Porque esse vídeo vai ser no sábado Project Cars Para quem é amante de corrida Esse jogo promete ser um dos melhores jogos de corrida do ano Até pro sinal Todo mundo falaram bem dele E todo mundo tá sendo aguardado O jogo foi feito pela Slime Mad Studios E parece que vai ser distribuído pela Nanko Bandai O jogo será lançado para Xbox One Playstation 4 e PC Dia 12 de maio vai ser lançado Final Fantasy X e X2 HD Para quem ainda gostou da história do X e X2 Agora ele vai ser lançado exclusivamente para o Playstation 4 Essa é uma grande oportunidade pra você garantir, né? Então vamos para o próximo Caramba, meu Deus Quem é fã de RPG ainda como Final Fantasy Também vai ser lançado Final Fantasy... Deixa eu ver aqui 4 4 De... Final Fantasy 4 After Ages Se trata de um mesmo Final Fantasy 4 Mas dessa vez com gráficos melhorados E ele é um RPG feito pela Square Assim como Final Fantasy X e X2 E vai ser lançado exclusivamente para o PC E dia 19 vai ser lançado O Witcher 3 Wild Hunt Ele é um dos RPGs mais aclamados Mais bem falados durante o ano passado E todo mundo está aguardando ele Então eu espero que vocês fiquem satisfeitos com o jogo Se você quer comprar O jogo vai ser lançado para Playstation 4 Xbox One e PC Dia 19 vai ser lançado um dos simuladores mais famosos dos videogames E também no PC, né? Ele que começou como um jogo indie, né? Agora ganhou espaço até para a nova geração de games É o Farm Simulator 15 Trata-se de um jogo simulador de fazenda E você aí que acha que jogo tem que ser de aventura, ação e essas coisas Não, existe também os famosos jogos de simulador E o Farm Simulator 15 já tem data para dia 19 Vai ser lançado para Xbox One e Playstation 4 Sim galera, ele está de volta Carmageddon Reincarnation Esse jogo que todo mundo está sonhando em jogar agora Vai ser lançado dia 21 de maio Você que lembra do Carmageddon Aquele antigo Carmageddon polêmico O polêmico Carmageddon Nunca vi que o Carmageddon vai voltar Vai voltar E se você quiser garantir ele Ele vai ser lançado exclusivamente para o PC Se você jogou o Alpha Então com certeza você vai ver coisas melhores que esse Que o Carmageddon antigo faz E para encerrar Opa, está acabando a bateria aqui Nossa, já está acabando Para encerrar vai ser lançado a continuação de Mágica Mágica 2 Agora vai ser um Quem jogou no PC viu como era da hora Agora vai gostar da continuação O jogo vai ser lançado dia 26 de maio E ele não vai ser disponível para Xbox One 60 Anunciou a versão de Playstation 4 e também para o PC Bom galera, esse foi o primeiro furão de notícias que eu vou falar Que eu estou falando E você pode dar opiniões do que você achou do furão de notícias Se você está gostando Se você gostou, dê aquele joinha Daquele like E ajuda a compartilhar as notícias E se você é novo no canal, se inscreva Bom, mas é isso pessoal Vocês estão me ajudando Estão me ajudando pra caramba Então espero que conto com vocês Beleza então? Falou! O hobby por cosplay é só mais um É o melhor HQ de super-heróis da década